Fala pessoal, tudo bem? No conteúdo de hoje eu vou te passar 5 dicas para você se tornar mais autoconfiante. Eu acredito verdadeiramente que a confiança ela precede e antecede qualquer vitória, seja em qualquer área que você deseja na sua vida. Então anote aí esse material, vai ser bem curto, bem objetivo, para que você pegue essas informações e lembre-se, aplique-as imediatamente. Toda pessoa autoconfiante, ela começa a desenvolver essa confiança ao longo do processo com, número 1, pequenas vitórias. Não ache que uma grande conquista ela foi feita do nada, não doente para o dia. Não ache que você, treinando na academia, vai pegar lá supido de 60 kg de cada lado sem ter iniciado com 5 kg de cada lado. Por isso que é muito importante você focar nas pequenas conquistas. Essas pequenas conquistas vão gerar um ciclo aspiral positivo de confiança que te retroalimenta cada vez mais para você conquistar novos objetivos e novas conquistas. Beleza? Então mantenha o foco nas pequenas conquistas, nas pequenas vitórias que isso vai alimentando pouco a pouco a sua autoconfiança. Seja de repente você emagrecer, você ficou um dia sem comer aquilo que você se propôs a comer, isso é uma pequena vitória. Seja você fez uma apresentação e deu certo, de repente você nem fechou a venda, mas você fez a apresentação e você se sentiu bem, celebre isso, isso é muito importante. E aí vai a dica número 2. Celebre todas as pequenas vitórias. Por quê? Eu tenho um filho pequeno, chama João Pedro Brancalhão. É incrível quando eu celebro com ele qualquer pequena conquista que ele tenha, seja ele ter subido uma escada sozinho, seja ele ter feito um rabisco no papel sozinho, ele se sente muito mais motivado. Só que entenda uma coisa, o mundo aí fora não vai bater palma pra você o tempo todo. É só de vez em quando que isso vai acontecer. Só que você tem que ser a pessoa que mais bate palma pra você. Você tem que celebrar as suas pequenas vitórias, dá aquele tapinha no ombro e fala assim, caraca, hoje foi top, hoje foi foda. Puf! Joga um confete pra você e fala, uau, eu vou fazer na próxima vez ainda melhor. Então a soma das pequenas vitórias com a celebração daquelas pequenas vitórias, tem aquela pequena recompensa, pô, essa semana eu dei o meu melhor, atingi todas as minhas metas, deixa eu sair pra jantar com a minha esposa. É a celebração de uma pequena vitória, porque uma vida extraordinária, ela é feita de décadas maravilhosas, que é feita de anos muito bem, construídos diligentemente, que é feita nos detalhes dos dias, das horas do seu dia. Por isso que é tão importante você celebrar as pequenas vitórias. Dica número 3, pra você aumentar a sua autoconfiança, ouse mais. Seja um pouco mais atrevido, seja um pouco mais ousado naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai se propor a desenvolver. Estabeleça uma meta um pouco mais ousada, você vai ver que você vai começar a subir um pouco mais aquela confiança. Se você tá correndo, estabeleça correr um quilômetro a mais, você vai ver, uau, cara, que legal, eu consegui. Quando você tem esse sentimento de eu consegui, você diz, na próxima eu consigo um pouco mais, e na próxima eu consigo um pouco mais. Então torne-se cada vez mais ousado, né? Você vai ver as suas pequenas vitórias acontecendo, que somadas vão te trazer médias e grandes vitórias, você celebra com cada uma delas, só que pra você se tornar ainda mais autoconfiante, ouse um pouco mais, suba um pouco mais o seu sarrafo. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais na sua autoconfiança. E número quatro, se associe a um grupo de pessoas autoconfiantes. Por que que eu te falo isso? Porque vencedor tem de andar com vencedor, fracassado tem de andar com fracassado. Se você quer realmente elevar a sua barra, se tornar um pouco mais ousado, né? Ter as pequenas conquistas, comece a andar com os vitoriosos, comece a andar com as pessoas que têm autoconfiança. Eu não conheço nenhum campeão, seja em qualquer área que seja da vida, que não tenha uma confiança em si mesmo. Porque no final das contas, não é o mais forte que vence, não é o mais inteligente que vence, é aquele que acredita que pode. Independentemente das suas circunstâncias. E a autoconfiança vem muito do círculo de amizade, do círculo social com quem você tá associado, que é o tal do poder do mastermind. Quando você começa a se associar, quimicamente, a sua mente começa a interagir com outras pessoas autoconfiantes. Você vai ver como eles falam, como eles agem, como eles reagem às circunstâncias. Cuidar do autoconfiança com pedância, sabe? Arrogança, isso não tem nada a ver. Autoconfiança é você saber dos seus talentos, saber das suas forças, entender que você tem pontos fracos também, só que os seus pontos fortes sempre prevalecem. E a melhor maneira de você potencializar isso é se associar a pessoas autoconfiantes. E número cinco. Celebre os fracassos. Por que eu te falo celebre os fracassos? Porque é uma grande oportunidade de você aprender como não fazer. Ou você aprender principalmente com os fracassos dos outros, porque você vai entendendo a dinâmica, mas a gente sabe que o melhor professor são as experiências que nós temos. E muitas vezes você vai errar. Não teme errar. O fracasso, ele é uma bênção disfarçada. Por que eu te falo isso? Porque ele traz consigo uma semente de uma vitória equivalente ainda maior. Portanto, não queira não querer fracassos. Não tema o fracasso. O fracasso, ele faz parte. Ele é caminho para o sucesso. É caminho para a autoconfiança. Só que você tem que aprender com ele. Não se melindrar com ele. Pô, você foi fazer uma apresentação, te criticaram, absorve aquilo. Por que? Você não tem controle no que as pessoas te falam. Mas você tem total controle de como você reage a respeito do que falam de você. Por isso que quando qualquer feedback negativo vir para você, ressignifica. Aconteceu uma coisa errada, ressignifica. Dê uma baita numa bucha no teu trabalho, na tua saúde, em qualquer lugar, ressignifica. E desenvolva cada vez mais a autoconfiança. Se você gostou desses cinco tópicos para aumentar a sua autoconfiança, pequenas vitórias, celebre as pequenas vitórias, ouse um pouco mais, se associa aos vencedores. E número cinco, celebre também os fracassos, porque os fracassos são grandes professores. Eu tenho certeza que você vai aumentar a sua autoconfiança, vai desenvolver cada vez mais ela e você vai se tornar uma grande pessoa com uma confiança gigantesca em si mesmo. Se você gostou desse material, compartilha com o máximo de pessoas possível que eu tenho certeza que pode ajudá-los demais na vida deles. Valeu! Obrigado!